Música Estamos de volta com o programa Cidadania e eu novamente converso com o Murilo, ele que falou conosco no primeiro bloco, agora falar especificamente sobre um evento que o curso de Relações Internacionais, ou melhor o CARI, o Centro Acadêmico, com todos os alunos do curso de Relações Internacionais, vai promover aí daqui a alguns dias na universidade. Murilo, o Fórum Acadêmico Político tem a ver com toda a situação política que o nosso país está passando? Pegar o gancho também? O que vai ser discutido nesse fórum que vocês estão promovendo? Com certeza, a ótica é justamente essa, uma demanda nacional, mas que a gente também traz para o local. Dentro dessa perspectiva, a gente vai promover esse Fórum Acadêmico de Política, onde acadêmicos dos mais diversos cursos, mais a plateia, o público que lá vai estar presente, vão discutir o cenário político global, nacional, aí a gente vai tentar fazer um debate, um diálogo entre pensamento de esquerda, pensamento de direito, pensamento centrista, onde que a teoria se encontra com a prática, a gente está enfrentando uma crise de representatividade ou não hoje no nosso país. E, como você disse, esse contexto nacional, bastante complexo, eu diria hoje, falando em nível de Brasil, faz com que a gente pense como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode fazer com que o acadêmico melhor reflita, melhor discuta, dialogue sobre a sua política, a sua sociedade, o seu país, justamente por meio dessas ações. Ok, antes de nós entrar um pouquinho na como é que vai ser a programação, enfim, vocês que fazem parte de uma organização dentro da universidade, o centro acadêmico, hoje em dia é difícil discutir a questão política sem muita paixão, uma política mais pela coletividade, mais pela discussão pública, pelo bem-estar da população. Como é que vocês que estão no centro acadêmico, os mais organizados, como é que vocês veem essa discussão política dentro da universidade? Realmente é complicado, né? Quando a gente tenta sempre trazer a política, a discussão política dentro das nossas atividades, para o âmbito mais geral, às vezes teórico, às vezes prático, mas para o âmbito geral. Só que é muito difícil. O partidarismo sempre acaba entrando, seja de um lado, seja do outro. Realmente é difícil, mas eu acredito que mesmo a discussão com o cunho partidário, desde que fundamentada, desde que traçada por meio de argumentos, e não, como você disse, das paixões, eu acho que ela é super válida, a sociedade, a gente muda ela, a gente consegue promover a sua melhoria por meio justamente desse tipo de atividade e acredito que seja muito válido, sim. Como é que vocês avaliam hoje essa questão da política nacional? Todas as manifestações que tiveram, toda a discussão, as redes sociais são muito fortes hoje nessa questão da discussão, às vezes ajudando e às vezes até prejudicando também, porque algumas discussões elas fogem do eixo coletivo, público, de uma discussão, para que todos sejam representados, vamos dizer assim. Como é que vocês avaliam essa situação do país, enquanto centro acadêmico, enquanto organização universitária? É, falando por mim, tentando representar aqui os meus mais colegas, a gente visualiza hoje uma crise de representatividade no país, tanto de esquerda quanto de direita, a gente visualiza um cenário realmente exacerbado, de uma extrema complexidade, interesses, o interesse político não é novidade que ele está por trás da ação política, mas hoje em dia, no Brasil, o nosso cenário está totalmente escancarado, nem se maquia mais. Além disso, como você disse, as redes sociais hoje promovem ou possibilitam a promoção do ativismo político, e aí você tem de tudo, desde diálogos, bons diálogos fundamentados com argumentos das redes sociais, até paixões, até mesmo os extremos, o extremo tanto de direita quanto de esquerda, ações, palavras que vão além daquilo que poderia ir, essa avaliação geral, se a gente pudesse falar de uma forma geral, essa é a nossa avaliação. Especificamente, o que cada um pensa, como visualiza, como percebe, eu acho que dentro do nosso fórum, a gente vai poder discutir melhor. Ok, então vamos entrar na questão do fórum. Então, como é que vai ser essa programação do fórum, para discutir justamente todas essas situações, como é que vocês vão promover esse fórum, quais os dias, quem é que vai participar e quem pode participar também dessa ação que vocês estão desenvolvendo? O fórum acontece na próxima segunda-feira, dia 23, é isso? 23 de maio, acontece no Salão Nobre, às 19h15, aqui na Unisul de Tubarão. Como é que ele vai acontecer? A gente tem três acadêmicos de cursos distintos, um acadêmico do curso de Direito, um acadêmico do curso de História, um acadêmico do curso de Relações Internacionais. Cada um representa um espectro político, esquerda, direita e centro. Eles terão um tempo mínimo de 15 minutos, máximo na verdade, para expor uma fala sobre o cenário político global e nacional. Posteriormente, eles vão poder ter a possibilidade de fazer perguntas, duas, para cada um dos outros debatedores, panelistas. E, posteriormente, a plateia vai estar participando, podendo fazer ponderamentos ou perguntas para os panelistas. Outros estudantes podem participar? Como é que eles fazem para participar? Existe uma inscrição? Existe alguma, enfim, alguma forma diferente? Ou é só ir no dia mesmo e presenciar esse debate no local? A gente, inclusive, convida todos os estudantes aqui da universidade, independente do curso, inclusive externos que queiram participar. Então, a gente está totalmente aberto, estão todos convidados. As inscrições vão ser no dia, na hora, assinando lá a lista. Existe uma página dentro do portal Unisul, onde a gente está divulgando. Existe uma arte, um logo que está rodando, principalmente nas redes sociais. Mas a inscrição é na hora, no local. Inclusive, se você, aconteceu alguma coisa, ah, não tive aula hoje ou acabou um pouco mais cedo, passa lá, vai ser super interessante. Esse fórum, a ideia de vocês é promover outros, o que vai ser feito no final do fórum? Vai ser feito algum documento, algum arquivo, né? E a partir disso, talvez já fique a ideia de outro fórum, outro assunto, outro tema, melhor dizendo, que possa ser discutido. Como é que vocês estão pensando em fortalecer essa questão da discussão dentro do curso e dentro da universidade? Sim. Todos os eventos que a gente promove, a gente tem um instrumento de controle, né? Uma pesquisinha lá, o que o acadêmico que participou achou, o que pode melhorar, sugestões, enfim. A gente já fez um fórum de economia no passado, no final do ano passado. Foi muito produtivo, também seguiu essa mesma perspectiva, essa linha do fórum de política. Foi bem legal, por isso que a gente está tomando agora com esse tema que está mais em voga na sociedade, que é a política. A intenção é que a gente consiga promover outros fóruns acadêmicos de política com outros acadêmicos também levadendo outras perspectivas, outras visões podendo ser traçadas, trabalhadas no evento. Murilo, eu vou pedir para te reforçar o convite para os telespectadores. Como tu falou, pode ser um público externo que possa participar também, ter a oportunidade de também discutir essa questão política no país. Então, só reforçando o local, horário, data, né? E como é que vai ser a participação das pessoas. Certo. Dia 23 de maio, às 19h15, no Salão Nobre da Unisul, Campos Universitários de Tubarão. A gente vai estar fazendo o primeiro fórum acadêmico de política, o primeiro de muitos, a gente deseja. E a gente está convidando todos os acadêmicos e não acadêmicos, seja egresso, membro da comunidade externa, pai, mãe, irmão de algum acadêmico, enfim, para participar conosco. Seja ouvindo, seja participando, fazendo ponderamentos, fazendo questionamentos. Estão todos convidados. Ok. Murilo da Silva Medeiros e também o Ian Mota, participaram aqui do programa Cidadania. Desde já agradeço a participação, sucesso nesse evento que vocês vão promover. E o programa Cidadania está à disposição. Obrigado pela participação. Muito obrigado, o prazer é meu. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Desde já agradeço aí a sua participação no programa. Até a próxima oportunidade. E aí E aí E aí